Ele é rico agora por ele estar aqui. Corredor armado. Eu não tenho que beber. É só um bom risco. Ah! Fíl, você disse que poderia me fixar com algum poder de fogo. Claro que. Tem algum jogador mexicano que me faz um negócio há pouco tempo. Ele faz um jogador mensalmente agora. Pegue seu hardware na parte dos seus truques antes de ir para a terra. E você vai me fazer um favor enquanto você está lá. Então fechá-lo. Ué? Não era amigo dele? Isso é... Bomba! É um Patriot, lol. Patriot é blindado. Oh, ótimo! O que você está fazendo? 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 Jogo bugado do caralho. Jogo bugado do caralho. Jogo bugado do caralho. O cara decidiu encarnar em mim do nada assim. Mas eu tenho que pegar a arma. não posso? Ah, é uma SMG, porque nem eu preciso não, mas a Bolt, como sempre, uma Snipe e um Corete. Já tinha que dar uma fortuna no meu dia, provavelmente. Vamos onde pegar a carga? Enfim, sei lá. Como é que eu vou matar o cara? Talvez você dê um tiro pelo vidro, né? Talvez você dê um tiro de Sniper lá na frente pelo vidro, acho que dá para matar ele. O cara vai sentir longe? Tá louco? Bora! O que que era isso exatamente, cara? Vamos ver. Ah, então tá aí, isso pode ser o último. UBITROD! Olá, senhor. O que é isso, cara? Eu sou um indiano. O que você está fazendo? Nada, meu cara. Um balão... Quem é que você está fazendo um balão? O que é seu braço? O que é seu braço? O que é seu braço? Olha aí, eles lá! Ah, eu vou lá no frente para colocar minha sniper. Ah, eles estão no carro! Inscreva-se! Sai do carro! Mas você morre, pronto. Pronto, acho que isso... Eita pega! Acho que essa arma é mais interessante. O cara é um Patriot. Eu amo esse carro. Esse cara deve ser louco! Tá vindo pra cá? Ah! Eu ganhei bônus pra matar os outros colegas dele? Morre todo mundo! Pronto! Pronto! O cara! Sai, sai, sai! Cadê o negócio que eu tinha que pegar? Isso! Isso! Ah! As armas profissionais! O cara bugou! Quero! WTF mano! Eu quero... E aí, a gente vai ter um lugar que eu vou fazer. Vamos pegar essa namureta e fazer daqui. Médio namureta quebrada. Que porra de efeito é esse também? Deixa eu pintar meu carro lá. Vou ignorar ele na frente, né? Lá na frente na verdade. Só um pouco então. Hum, caminho errado na verdade. Ah, mano, polícia. Como sempre, né? Como sempre é foda a minha vida, né? É... A gente vai ter um lugar que eu vou fazer. Eu preciso pintar um carro, mas... Quando eu chegar no terceiro nível... Ah, boa sorte pra achar um carro na rua. Aqui as motocas deles. Ah, traz uma dessas motocas pra mim, ué. Peraí, policial. Um instante, já falo contigo. Peraí, policial. Um instante, já falo contigo. Caramba, parando o lado que eu estou indo. Caramba, cara. Parando o lado que eu estou indo. Isso é um caminho bom ou ruim? Eu não sei porque eu estou indo. Quero ficar de olho naquelas paradinhas, cara. Para mim, vou entrar no caminho. Caminho ruim, ok. e aqui está a nation então vem pra cá isso certo 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 eu tô bem equipado tô com colete tudo de boa eu só preciso eu preciso arrumar tempo para pintar a moto para a sua direção que eu tô querendo sair correndo aí a rapaz com cuidado para me pegar uma pisar aquela porcaria que fura os pneus então é que dá mãe pegou a também ali ela vai 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 e procurou já que que adianta Sorte do caralho, eu preciso... não era no 2, eu marcou 3, eu sei lá, tem esses caras que estão dando um bônus para mim Eu preciso esperar a polícia, ai, agora está de boa Ficou ali a esponha? Aquele momento ficou com um bazuca, agora eu não achei bazuca O que você está fazendo? Ações que trabalhou com a esponha do 14-1000 Ações que trabalhou com a esponha do 15-1000 Pronto... 2 km! Eu já tenho o revolver... O que você acha? Mas o que você acha? O que você acha? Ok, tudo bem. Vamos lá pintando de novo nossa nova atua, com dois níveis de procurado. Vou pegar um saco e fazer qualquer coisa em missão dos jogos com polícia. Oh, olha aqui! Ah não, não vai não. Que merda esses caras, não acabam nunca. Já? Onde que tá esse negócio? Putz, tá lá embaixo. Que merda. Meio 9 de vida. Tô indo comigo certo? Tô, 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 tô. Dois níveis de posição não tem aquele negócio que fura o pneu, né? Que merda, né? De ironia do destino. Que missão chata de fazer. Por causa desses caras, que não acabam nunca. Fica aqui, até a polícia sumir. Ali, que merda. Ali, que merda. Ah... Peraí. Agora eu vou entrar na minha moto. Pronto. Falta vir mais, né? Até chegar lá, acho que já perdi o dinheiro. Tô com um nível só de... Oh, olha os demanés aí. Ah, tem que chegar logo nesse carro. Nossa missão vai se estender. De novo. De novo. Pronto. E o policial nem ligou, e eu estou com o meu nome de vida ainda. Vamos atender o telefone mesmo? Mas primeiro seria bom salvar, né? Ah não, seria bom eu encher minha vida, na verdade. Meu Deus do céu. Que perigo de merda. Eu acho que não tem missão atual, né? Ah, vida. Ótimo. Ah, o telefone. Tommy, é o Phil. Eu cortei todas as coisas reminiscências e me escutei. Você ouve? Tudo bem? Bom. Eu me pedi um pouco de força de força extra. Boonshine. Chegando o tempo de fermentação. E eu me perguntei se você gostaria de ter uma cerveja. Seria, Tommy. Se você gostar de beber, ou se você precisar de pintar, essa coisa vai fazer um homem de você. Você certeza fez de mim, mesmo que eu não vejo de um olho. Eu vou esperar para você. Você ouve? Oh, Lord. Esse Phil meio louco da cabeça. Cadê o telefone? Cadê o telefone? Cadê o telefone? Contemai um Nordeste? Por que? Estamos com o alimento da Fishery Popper Alcâmbulo. Fala de todos involved. Fala da mercadoria e a exigir na pedaço de aeroporto. Há uma porta para a sua esquerda que leva para trás da fábrica. O que? O que? Morre! Outro lá. Outro ali. Amo esse sniper. Olha o outro lá. De boa! Ah, não dá. Olha o tanto de gente. Você que sabe. Essa missão era para ser difícil. Se eu não tivesse sniper seria muito complicado fazer essa missão. Caralho, tem gente, cara. E o resto? Não estou tirando em mim. Ah, vocês. Tem sempre uns fios da puta escondida, né? Onde? Eu estou levando tiro ainda por cima. Hum. Ah, usa a mana aí. Olha o que eu perdi, cara. Não. Isso me faz perder mais vida. Isso é uma péssima ideia. Péssima ideia. Ok, acho que aqui não vai ter ninguém mesmo. Pelo amor deus, não tem ninguém escondido. Porque se eu levar um tiro eu morro. O que temos? Olha o colete ali. Colete, 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 colete. Opa. Cadê? Hum, tá. Ah. Que merda esse povo, hein. Onde você veio, amor? Olha lá, onze manela. Aí. Eu acho que... Peguei quase todo mundo. Quem está atirando em mim? Ah, você lá, né? Pronto, disse que eu peguei todo mundo. Eu peguei toda a família comigo, cara. Eita porra. E eu com medo desse povo aqui, né? Ok. Matei todo mundo aqui. Deve ter alguém escondido pra avaliar. Deixa eu ver. Ah, achei que tem alguém ali. Tomei, cara. Você vai amar isso. Mata esse cara. E aqui em cima. Bacadoria. O que você tem? Tinha gente aqui. Olha o cara ali. Hum. Essa arma boa. Vamos lá. Caralho. Só falta ter gente perseguindo helicóptero, porque já tá difícil o suficiente assim. O que exatamente eles estavam esperando aqui, né, tipo, parados assim, fica parado com a nossa pegadoria numa maleta aqui, ela solta, tipo o quê? Pronto, e eu posso continuar com ele? A visão do fio foi liberada, o fio é louco da cabeça, onde que eu vou salvar o jogo? Vamos ver... Qual é a missão do fio? Falta ele ter alguma coisa pra eu fazer a mais Deixa eu ir na minha loja de carro primeiro, vamos dar umas colhadas nas lojas Tô estranhando que as missões principais não liberaram ainda, tô meio assim, acho que eu tenho que fazer missão em todos os Tchau 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 Tchau